Balanço Geral Jatai, oferecimento Tostas Supermercados, jeitinho da gente. Opa, vem, 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 chega mais, bom dia, muito bom dia, pra você que se liga na programação da TV Sucesso, ó, tamo chegando, batendo palma, pedindo licença pra entrar na sua casa, no seu horário de almoço e te deixar muito bem informado com os principais acontecimentos de Jatai e também na região. Eu sou o Tiago Bonfim, vou junto contigo até meio dia e meia com as principais informações. Bora então pros destaques do programa de hoje. Olha só, eu vou aqui contar pra você que o prefeito de Jatai acaba de anunciar a reabertura do comércio na cidade. A partir de amanhã, portas abertas. Vou mostrar também o posicionamento da Associação Comercial e Industrial de Jatai e mais, nós vamos atualizar os casos da Covid-19, tanto em Jatai como também em Mineiros. Tudo isso e muito mais aqui na tela da TV Sucesso e ó, hoje tem enquete. Eu quero saber a sua opinião, já coloca a enquete aí por gentileza, pode colocar na tela que eu quero saber o que você de casa pensa disso, hein? Já pode mandar mensagem. Você é a favor da reabertura do comércio? Hashtag sim ou hashtag não. Vai abrir de qualquer jeito amanhã. Mas eu quero saber o que você de casa, você telespectador, você comerciante, você pai de família, você que é funcionário do comércio. O que você acha disso? Esse é o momento? Hashtag sim, hashtag não. Vota, dê a sua opinião. Eu vou pra um breve intervalo de um minuto e meio e volto. Já, já.